o pessoal esse vídeo é para reclamar da natura e não é porque eu comprei um produto outro ou minha esposa e não gostamos não é isso éramos éramos clientes da natura há anos e aos poucos percebemos que os desodorantes já não são tão bons ficam agora recentemente eles estão melando rápido você passa depois de um tempinho começa a melhor as axilas os perfumes não são os mesmos e o único que ainda serve é esse shampoo que eu sempre usei anticaspa é mas no geral olha só somos clientes da natura anos olha que a prova sempre tivemos produtos dessa empresa aqui em casa mas não é a mesma coisa tá horrível e nós aqui em casa mesmo já decidimos não comprar mais nada da natura olha só se inscreva no canal e comente aí o que é que você acha e qual marca que você usa ajuda a gente porque a gente quer uma marca de qualidade como era antes a natura há um ano seis meses atrás não presta mais não presta mais o creme você passa o creme hidratante minutinho menino você passa o creme hidratante parece que passou foi água sei lá alguma mistura na natura valeu enquanto durou não compramos mais nada de vocês a não ser que voltem a ser como era antes mas por enquanto procurando outra marca realmente que respeite o consumidor desculpe dizer assim mas é um desrespeito ao consumidor uma coisa que era tão boa ficar ruim não é isso que o cliente deseja pode falar gente o meu preferido eu não tô usando mais não é por causa disso não não é por causa de nada mas ele é muito bom esse perfume é muito bom e esse aqui também durou bastante eles ainda duram você tem que passar três vezes no pescoço para ficar bem cheiroso e esse aqui é para outro dia é esse perfumes que ele já usa algum tempo ainda estão bons né mas já era valeu natura se quiser comentar aí um abraço